Estamos aqui no mirante do parque, tem que começar, é a tradição, é a marca registrada, né, foi sedimentada por Cláudio Raimunda, né, estamos aqui no mirante do parquinho que tem lá as ruínas, eu sempre esqueço, qual o nome? Deboa, eu lembro de Deboche, e aí como vocês podem ver, puta imagem da cidade, parece que a cidade é uma tranquilidade, é uma calma, né, justamente o oposto da realidade, e lá embaixo, né, a gente está avistando, sei lá o que que é, é o Basílica de São Pedro, São Francisco, tá bom, Cláudio checando aí, a gente vai lá explorar, Palácio Real de Madrid, Palácio Real de Madrid também, ok, é isso mesmo, é, é uma das coisas que a Silêncio não é para a gente fazer hoje. Tá, então beleza, então já estamos no caminho, e aí como vocês podem ver, ó, parquinho, as pessoas relaxando, né, esse silêncio aqui, essa tranquilidade é uma dádiva na cidade, Tá, bem, bem legal o visual, viu, aí você fica impressionado de como é plano, como a cidade é plana, lá embaixo, não sei se dá para ver, deixa eu tentar dar um zoom aqui, tá meio apagado, mas você consegue ver umas montanhas, tá longe pra cacete, É só aqui, consigo avistar, só nessa direção, se você olhar mais para o outro lado, atrás das árvores, aí tem, aqui, ó, aqui, lá embaixo tem mais montanhas, Montanhas ainda mais altas do que aquelas que eu estava mostrando, aqui, É isso aí, gente, aí, visual de Madrid, Dos arredores, né, da cidade, enorme, Madrid é gigantesco mesmo, gente pra caralho, Isso aí.